Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aquendo eu, no caso eu Vou ir embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aquendo eu, no caso eu Eu tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse curso Eu saí Vai querer que eu tente o fundo do curso, né? Mas eu aguento ele Tô indo embora com minha ficha limpa A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aquendo eu, no caso eu De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar do fundo desse poço Eu saí Bora Breno, pegada de vaqueiro, meu irmão